Isso aí, a carroça é igual a essa aí, ó Olha a loucura, hein? Olha! 3,100 Eu teria 100 mil nela aí, ó Essa aí eu teria 100 mil nela, na alta parte As rodas que você tem que colocar aí, ó Nossa! As rodas que você tem que colocar aí, ó Lindo! As rodas... É essas rodas, vida? Tô com a bravaoa Tô com a bravaoa Tô com a bravaoa Esse aqui eu vi na BR Esse aqui eu vi na BR Esse é o livro Esse é o livro Esse é o livro Esse é o livro Esse aqui eu vi na BR Esse aqui eu vi na BR Lindo Top E aí pai E aí Vamos sair Pode 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 Perfeito Perfeito Vai pro Youtube Vamos Vou topar lá atrás da play Esse aí é 7 e 2 7 e 2 É 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 É, oi! É, oi!